NETES, Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde. Mas ele discutia a questão mais ampla, a educação superior. Pode ser um equívoco histórico nosso ter construído um modelo de educação superior que rejeita o conceito de universidade. Uma fala muito comum. Alguém entra na universidade e diz assim, eu passei na faculdade. Ou então alguém diz, eu estou indo para a faculdade. Mesmo sendo a Universidade Federal do Ceará, a Universidade UNP, a Universidade Federal da Bahia. Mas diz assim, eu vou para a faculdade. Eu não vou ter tempo, não sei se alguém se interesse especificamente, em discutir a raiz histórica dessa distorção. É uma distorção de estrutura. Num modo como a educação superior se organizou no Brasil. Mas eu vou focar em uma possibilidade. Eu posso até dizer que essa possibilidade está distante da universidade brasileira. Que é a universidade se tornar, ou melhor, assumir a sua missão histórica de uma instituição promotora de emancipação de sujeitos. Uma instituição que se refira muito mais à superação da desigualdade e a confirmação e aprofundamento das desigualdades. Faço o próximo aí, por favor. Nessa experiência que o Paranaguá mencionou, a nossa taxa com o meio, ou passando, já vem numa certa trajetória de ampliação da questão da saúde, da questão da educação. A gente teve chance de um grupo ativo que está buscando essa construção institucional desenhar essas soluções a partir de desafios. Identificamos esses quatro desafios. A educação no Brasil é um fator de exclusão social. Desconstruir esta construção histórica institucional. A universidade pública brasileira se define como autônoma e buscando a excelência de um modo elitista. Separando-se, alienando-se da sociedade. O desafio é superar isso. A universidade não se integra no campo social geral da educação. O desafio é que essa integração seja sistêmica. E a universidade se omite do papel do protagonista. Muitas vezes na retórica aparece, mas nas ações não. Então, nós compilamos esses quatro desafios e buscamos constituir um projeto de instituição que, como a Paranaguá mencionou mais tarde também, vem do que aprendemos em uma instituição antiga, que é um desafio distinto, renovar uma instituição antiga, e agora, o de construir uma instituição nova, uma instituição universitária, que das universidades públicas brasileiras novas, tem três que começam do zero. Do zero no sentido de que existia quase um material, apesar de existirem aqui um conceito. Uma é a Unilá, a outra é a Unilá e a terceira é a nossa. Porque as outras instituições existiam como extensão de universidades, ou com faculdades isoladas que foram agregadas. Então, ou desmembramentos ou agregações, no caso da Unilá e Unilá e a nossa, a Universidade Federal do Sul da Bahia, não. Então, é uma oportunidade fantástica. E tenho certeza que aqui, vocês aproveitaram muito bem esse espaço, aberto à inovação. E, provavelmente, eu conheço pouco, mas provavelmente aqui tem soluções muito diferentes de outras instituições. Tem um elemento, que, eu diria assim, faz com que esses desafios sejam atravessados. por algo que estrutura a sociedade brasileira, que é a questão das desigualdades. Passa o próximo, por favor. É uma foto. Isso é uma foto real, é uma foto de Salvador. Deixa eu virar para cá, para ver a foto também com vocês. uma enorme massa de pobreza. Uma minoria. E um cordão sanitário, um parque. É o parque da cidade, em Salvador. Essa área aqui, por motivos ópticos, chama-se Nordeste. É o Nordeste da Maralina. E aqui são as áreas novas de Itaigara, Caminho das Árvores, Pituba, e o Oceano Atlântico, glorioso e bonito lá. Eu posso dizer que isso é alegórico da sociedade brasileira. Passa o seguinte, que tem um contexto político, nesse momento, que ainda estamos reconstruindo o Estado, a duras penas, após o golpe militar, e a ditadura. É um processo de institucionalização que estava imposto e temos agora dificuldades de entender sua trajetória para onde vai. As políticas públicas tiveram expansão muito tardia. Não é que não existissem, existiam, mas restritas. Cresce a percepção social da corrupção. As reformas foram prometidas e comprometidas. É como agora, em Itaí, com uma reforma que foi prometida, necessária, mas teve também outras. E o que se verifica é a mudança muito difícil desse cenário atual, desse contexto político. E temos um claro retrocesso político-ideológico. O país está se tornando rapidamente mais conservador. Ou talvez estivéssemos a uma perspectiva ilusória e que tínhamos avançado. mais o repúblico é perceptível, a gente sente, é incorporado. E nesse contexto de reconstrução do Estado, as pessoas fazem muitos elogios e muita valorização da Constituinte e da Constituição de 1988. Essa Constituição nos legou algo que pouca gente fala, menciona. Nós somos uma nação sem social. somos uma nação que o que não é público é privado. E o público só é entendido como estatal. Fala-se do terceiro setor, mas constitucionalmente, legalmente, não existe terceiro setor. Tudo que não é estatal é mercado. A gente só tem o Estado e o mercado. É pessoa de direito público ou pessoa de direito privado. E aí temos uma dificuldade enorme de construir relações e reconhecer relações institucionais não estatais. Eu posso até dizer que essa é uma universidade do Estado, universidade estatal. O quanto ela é pública vai depender do que fazemos e construímos. o seguinte, faça o seguinte, esse contexto político tem um contexto social imediato. A gente teve um período de inclusão econômica e mais sujeitos massivamente entraram no mercado de consumo. O cálculo que se chegou foi que quase 50 milhões de sujeitos em cinco anos entraram no mercado de consumo, entraram no mercado. O contexto laboral tem enormes dilemas, os desafios ambientais são seríssimos. Nós continuamos no modelo de desenvolvimento que urbaniza, industrializa, massifica, cria consumo com uma preocupação planetária mínima. Tivemos uma redução da pobreza, verdade, um aumento da violência. E, na interface com a questão muito clara do retrocesso político-ideológico, aumenta a intolerância. É um país muito dividido. A circulação de ódio é incrível, se sente também. E temos, apesar da, mesmo no momento de redução da desigualdade econômica, um aumento de iniquidades sociais. E esse é um elemento que também se analisa pouco. A natureza da desigualdade tem mudado no nosso país. E aí, alguns dados aparecem. Passo para o próximo. Aqui é o... Vocês estão familiarizados com o coeficiente gênia. É um indicador de desigualdade econômica. Só para um exemplo didático super simples. Se nessa sala, uma única pessoa fosse proprietária de toda a renda desse grupo, esse é um gênio de 1,0% a 100%. Se todos tivessem a mesma renda, absolutamente igual, o gênio seria zero. Então, é uma variação de concentração de riqueza de 0 a 1, ou de 0 a 100. O Brasil ficou no patamar de 60,60 ou 60% do coeficiente gênia por décadas. Alguma coisa acontece entre 98 e 2002 que determina a partir de 2001 uma queda do coeficiente gênia rapidíssima. Uma das quedas mais rápidas na história de todo o mundo. É equivalente à Suécia no início do século XX. Essa queda foi rápida até 2006. Passa o seguinte, completando a série histórica, pode passar o outro, próximo. Completando a série histórica, o crescimento, a redução, na verdade, é mantida na mesma velocidade. Passa o próximo, atingindo uma queda de 10 pontos em 10 anos. Poucos países do mundo podem mostrar o processo desse tipo. Agora, veja o que ocorre em 2014. Estabiliza. Em 2015, sobe. a primeira elevação no déficit gênia nesse processo histórico recente. Pode ser atribuir a muita coisa. Desde a crise econômica, via 2008. Mas onde é que está 2008? Olha onde está 2008. Algo acontece nesse momento, estamos em um processo de retomada que eu espero que não tão rápida da desigualdade no país. Passa o próximo. Notem que recente se divulga uma contestação a esses indicadores. Semana passada. Sai uma contestação a esses indicadores. Eu queria analisar com vocês nesses próximos 5, 10 minutos. Uma avaliação dos mecanismos de produção de desigualdade e desse tipo novo de desigualdade. Eu estou chamando de efeitos perversos. Primeiro, eu vou analisar a saúde e, em seguida, os de educação e depois mostrar como eles se articulam. essa argumentação está no capítulo conclusivo daquela coletânea sobre saúde coletiva que eu e o Jair Nilson Paim organizamos e que, junto com o Lígia, nós fizemos um certo epílogo. Epílogo otimista. De certa maneira, escrevemos isso há 4, 5 anos e tinha um cenário pessimista. e, com tristeza, eu posso dizer que o cenário pessimista está prevalecendo. Mas, o mecanismo é o seguinte, passo para o próximo. Nós temos uma minoria social que recebe incentivos fiscais para tudo. Se alguém pensar em alguma área em que a minoria social brasileira não recebe do Estado algum benefício, levante a mão e declare em tudo. Um deles é a renúncia tributária para serviços de saúde privados. Essa renúncia tributária é escandalosa. Escandalosa no sentido de que ela não tem limite que não é nem um subsídio, é uma reposição. O imposto de renda, todos os gastos com saúde no setor privado, eles são deduzidos do imposto de renda. O acesso a serviços privados de melhor qualidade no nível primário de atenção, pode passar ao próximo, produz um acesso mais rápido e imediato à alta complexidade pública, que é de melhor qualidade do que a alta complexidade privada, e é gratuita. O seguinte, para esse segmento, melhores condições de saúde, a resolvididade do sistema é maior, isso aumenta capital político e valor social, pode passar ao próximo. É por isso que eu estava pedindo o remoto, mas a gente não conseguiu o remoto, mas a gente está falando do arquivo. Isso é um ciclo de reprodução dominante e essa minoria social pode continuar minoria social e dominante por esse ciclo. Agora, passo para o próximo. As custas de uma maioria pobre que financia o Estado. Simples. A maioria da população brasileira é pobre. O sistema tributário brasileiro é um dos sistemas mais injustos do mundo. Talvez seja o mais injusto do mundo mesmo. Porque quanto maior a renda do sujeito, menor é o comprometimento dessa renda em impostos, taxas e contribuições sociais. Esse dado é um dado claro, um dado oficial. O IPF fez um estudo há cinco anos, repetido depois, e cada ano que se faz, já diz e se divulga mais. Famílias acima de 20 salários mínimos comprometem menos de 20% de sua renda em impostos. As famílias abaixo de três salários mínimos comprometem quase 60% da sua renda em impostos. Por quê? E o curioso é que abaixo de três salários mínimos não se paga imposto de renda. que o Brasil taxa de consumo e taxa diretamente consumo de sobrevivência e pouca taxação sobre consumo superfície. E só para se entender assim, bem didaticamente, eu aposto que vocês entenderam o coeficiente higiene de zero a um rápido. E vejam essa, se alguém ganha mil reais para sobreviver com o mínimo de dignidade, vai gastar 800, 900 reais. se alguém ganha 100 mil reais por mês com o máximo de luxo para sobreviver não vai gastar 20 mil. Aí você tem um excedente de 80% da renda para aqueles que têm renda mais alta que pode ser superfluo. Mas consumo obrigatório são os 20%. E isso se for nem obrigatório como consumo superfluo. Mas alguém ganha mil e gasta 80 para sobreviver esses 80 são taxados na fonte e a pessoa nem sabe que está pagando impostos. Então, essa maioria pobre financia o Estado mas o Estado dá uma baixa cobertura e um reduzido acesso a serviços de saúde em especial na atenção primária. A atenção primária é um filtro para serviços públicos deficientes por vários motivos não é pela disponibilidade estão disponíveis mas eu vou analisar os motivos. O resultado é uma saúde pior menor qualidade de serviço exclusão social e essa maioria pobre submetido a esses efeitos perversos da saúde continuará a maioria e continuará pobre. Claro que tem políticas públicas o seguinte o PSF faz com que essa baixa cobertura e o reduzido acesso tenha sua condição modificada para que mais sujeitos possam entrar no sistema de referência para chegar a alta complexidade que eles necessitam. Pode passar ao próximo. E o serviço público de deficientes ganharam um suporte eu diria paliativo que é um programa mais médicos com uma série de problemas o principal problema dele é que é mais médicos e não mais saúde. Mas, de qualquer maneira, a política pública de alguma forma minimiza mas não desafia a estrutura perversa do sistema minimiza efeitos mas não questiona a estrutura perversa desse sistema. Mas é o seguinte vocês vão ver que é muito similar a questão da educação. Pode passar ao próximo. Nós temos mesmo a minimoria social e incentivos fiscais que tem acesso ao ensino médio privado quer dizer, a entrada do sistema de educação se dá pelo setor privado com melhor qualidade com renúncia tributária. No imposto de renda se deduz claro que aí tem um limite é diferente da saúde que tem um limite a saúde se deduz integralmente o que se paga ao plano privado de saúde. Na educação tem um limite dependente e até uma certa idade mas é uma renúncia tributária. Passe o próximo. O acesso dessa geração futura da minoria social a ensino médio privado prepara os jovens para entrar nas universidades públicas que tem melhor qualidade e o ensino é gratuito. quem passa por esse sistema passa o próximo garante maior renda empregabilidade capital político passa o próximo e novamente a reprodução dessa auditoria social no plano da educação está garantida ou privilegiada passa o próximo e notem que a estrutura dessa perversão do mecanismo da perversão é mais ou menos o mesmo a maioria pobre financiar o Estado tem acesso a um ensino público de baixa qualidade muitas exceções existem mas em geral aqueles que conseguem ultrapassar superar as dificuldades vejam que coisa perversa mas se são pobres onde é que tem acesso ao ensino superior de menor qualidade pago qualquer pobre paga universidade é rico ou pelo menos remediado ou pelo menos classe média vai para o ensino gratuito não se compreende essa perversão mas até pelo fato de que o que dá vantagem para esses sujeitos é uma renúncia tributária e renúncia tributária é o que? é a composição das contribuições dessa maioria para financiar o Estado que renuncia a tributação passe o passe o seguinte ali é volte volte porque eu ia dizer o seguinte ao entrar nesse ensino que é pago mas é de menor qualidade por uma série de motivos que a gente pode analisar o resultado é menor renda desemprego o diploma universitário funciona como fator de promoção de empregabilidade para todos mas ser pobre mesmo com o diploma implica uma desvantagem na entrada no mercado de trabalho e são os primeiros segmentos a serem de alguma forma unidos na crise com o aumento das taxas de desemprego agora passe o próximo políticas públicas recentemente implantadas cotas o que é uma cota? é fazer com que sujeitos que vieram no ensino público de baixa qualidade entrem nas universidades públicas o que deveria ser a regra mas passa a ser uma indução uma política de indução e o que é o ProUni e depois o FIES é fazer com que o que era pago passe a ser subsidiado pelo Estado e aí esse ensino público superior no setor privado continua de qualidade eficiente só que o Estado subsidia com renúncia tributária as empresas que entram no ProUni elas deixam de pagar certos impostos pode passar o próximo o que seria uma realmente uma intervenção mais forte ela é tímida que é a expansão da educação superior pública principalmente federal está se falando muito e realmente se percebeu bastante ao que era em absoluto as universidades federais como ReUni dobraram sua oferta o problema é que a demanda é muito maior muito mais do que dobrou e aí percentualmente agora o setor privado de educação superior tem mais proporcionalmente mais matrículas do que antes no ReUni apesar do crescimento alguém pode dizer se não tivesse sentido a expansão estaria pior certamente mas essa expansão foi muito menos do que a necessidade social não é impressionante como são articulados os dois são similares os dois modelos como mesmo que eles se articulam pode passar agora o próximo essa é a base política e econômica dessa condição do Estado brasileiro de promotor de iniquidades e é incrível isso porque o conceito de Estado mesmo na ideologia liberal e neoliberal em 10º Estado será um redutor de desigualdades para reduzir tensões sociais mas o nosso Estado consegue ser promotor de iniquidades sociais por quê? temos esse sistema tributário que eu já falei regressivo e por que ele não muda? porque ele é a base do poder político que reproduz a dominação em tudo esse modelo político se encarrega de manter o sistema tributário regressivo e aprofundar o sistema tributário regressivo até o limite do possível a reforma tributária sequer entra na palma a política até entra nas crises outras reformas educacionais aparecem estão aí mas a reforma tributária é a base da desigualdade no Estado brasileiro esse sistema tributário passa o seguinte eu demonstrei que é a raiz da perversão social da educação passa o próximo e podemos dizer que também é a raiz das desigualdades na saúde essas duas desigualdades ou essas duas perversões retroalimentam esse modelo político em toda a denominação vejam quantos profissionais de saúde não quantos médicos são representantes dos parlamentos nas câmaras nas assembleias nos congressos e onde é que eles se alinham eu diria que se alinham claramente aquela setinha são as relações dois fatores de iniquidade ligados à educação que impactam na saúde uma parte muito importante se refere a subfinanciamento fato conhecido que financiamento de alta complexidade no sistema de saúde brasileiro existe além de existir fomentador de interesses além de ser fomentador de interesses é competitivo em mercado mas a atenção primária à saúde é subfinanciada porque margens de lucro mais baixas dificuldade de aporte privado pouco interesse do setor privado de investimento veio esse outro a lacuna de informação porque alguns sujeitos que entram no sistema de saúde através do setor privado intermediário ganham acesso às redes de referência da alta complexidade pela informação existente em relação aos recursos disponíveis o outro é o filtro social existe um filtro social em todos os dois do sistema de saúde no Brasil o filtro social funciona de duas formas para alguns filtros aqueles que pertencem a sistemas de proteção social privados seguridade social privada plano de saúde privado e tem um filtro negativo para aqueles que não têm essa cobertura essas coberturas específicas e a universalidade do sistema é uma das coisas não garantidas no sistema de saúde do Brasil o sistema de saúde eu posso dizer também que a educação o sistema de educação e a educação superior em especial reproduz uma ideologia de classe média como a geomônica e traz do sistema público embaixo o valor social uma das coisas mais curiosas agora não está se falando isso menos mas até há pouco tempo as coisas mais curiosas eram o contraste entre os estudos que mediam o grau de satisfação do sistema único de saúde e as pesquisas de opinião pública sobre o sistema de saúde os usuários saem de alguma forma atendidos onde tem mas a opinião pública não reconhece que o sistema único de saúde é um patrimônio social um patrimônio positivo então a gente pode dizer que ele tem toda uma campanha de desvalorização social do sistema de saúde agora a hipótese que eu acho que nos interessa mais diretamente é o fator da educação produtor de iniquidade em saúde produz uma qualidade diferencial no cuidado quer dizer dentro do sistema sujeitos de diferente origem social diferente contexto geográfico territorial diferentes matrizes culturais étnico-raciais são tratados diferencialmente quer dizer a qualidade do cuidado é distinta para um grupo e para outro o que pode produzir isso quer dizer como é que o mesmo profissional de saúde é capaz de de manhã atender muito mal no posto de saúde e de tarde atender muito bem na sua clínica ou o mesmo profissional no mesmo hospital de alta complexidade é capaz de tratar muito bem alguém que ele tenha uma identidade ideológica e imaginária e tratar muito mal despersonalizar desumanizar e cuidar com alguém que ele se distancia pelo erro o que é que produz isso a hipótese é que é o sistema de formação do sujeito dentro é a universidade brasileira que produz essa qualidade diferencial do lugar e produz de um jeito tão digamos incorporado tão subsumido tão naturalizado que não se vê não está em currículos não está escrito em documentos é negado o tempo inteiro mas alguma coisa acontece que sujeitos entram no sistema de formação aos 17 18 19 anos com assim as melhores das intenções na vida e no mundo e seis anos depois saem prontos para fazer aquilo tudo que resulta em efeitos práticos concretos efeitos éticos e efeitos políticos que é incrível isso será um problema de regulação norma aí a gente pode avaliar pode passar o próximo pode passar mais mas isso aí eu já já mencionei mais uma agora esse próximo será que o referencial de qualidade tem questões normativas que indicam isso será que o modo como os currículos e as estruturas de ensino aprendizagem que temos elas são digamos bloqueadas ou elas não mudam porque as regras impedem esse é um grande algo a gente vai examinar pode passar o próximo aí eu vou pular esse aí pode passar que eu já falei mais um agora mais outro eu estou passando rápido pode passar o próximo mais um é isso que eu vou falar vai de novo mais na frente eu quero chegar a isso o que é que tem sido demandado pelo sistema público de saúde na universidade vai essas quatro coisas mas esta última não se refere exclusivamente à questão da formação técnica dos sujeitos ela tem a ver com a formação de um um perfil que não é só profissional é um perfil pessoal os projetos políticos pedagógicos falam assim perfil profissional e faz uma descrição de coisas que competências e habilidades e conhecimentos que as pessoas não tem que ter mas não falam muito ou as vezes se referem como mais com intenção é a um perfil em pessoas os sujeitos que deveriam estar ali passe o próximo passe também isso aí porque na verdade já fui falando e já decipei essas questões pode passar o próximo isso eu mencionava o resultado dos processos de formação esse é um estudo de Ferreira 2009 onde se fez uma verificação de atitude em relação ao sistema único de saúde e a responsabilidade social da saúde dos egressos das universidades brasileiras nos cursos de medicina enfermagem odontologia e farmácia desconhecimento e não compromisso com os sujos pouco envolvimento na questão da gestão da saúde capacidade de trabalho em equipe muito profissional muito pequena formação humanística muito reduzida débil despreparo para cuidar das patologias prevalentes no país a gente está conversando hoje de manhã com a Anastasia pouca maturidade para exercício da profissão veja uma coisa interessante eu estou vendo muitos jovens aqui aos 23 anos alguém pode ter o direito legal de intervenção física interna em processos que são em tese atrogênicos estou descrevendo que alguém pode entrar em uma universidade se graduar como médico ou como farmacêutico como adontólogo como psicólogo numa fase da vida realmente muito precoce mas aliás isso também se reflete no cenário da formação jurídica nós somos um dos países do mundo onde alguém pode ser um magistrado e compor um desses ministérios públicos uma dessas procuradorias com um grau de maturidade muito pequeno aos 22 23 anos faz-se um concurso e entra como juiz eu só fiz um paralelo em pé de página fechem o pé de página para voltar ao nosso assunto pouco comprometimento com as técnicas políticas sociais da saúde e isso aqui é o que eu mais destacaria é incrível como a ideologia dos concorrentes nas formações de saúde no Brasil é resistente à mudança são defensores do estabelecimento do Estado do Estado essa delificação em Ferreira passa o próximo ali é de alguma forma contradiz é as indicações diretrizes normas isso é curioso que o próprio Estado brasileiro publica ou devolva é aqui são as diretrizes curriculares de saúde que o MED publicou em 2001 eu só posso concordar com tudo isso então desde 2001 para todos os cursos de saúde nós deveríamos ter esse perfil o que acontece que não tem de 2001 a 2009 com a verificação do Ferreira eu posso dizer a 2017 com qualquer estudo que a gente faça agora é que é esses pontos das diretrizes curriculares não comparecem não comparecem muitas vezes é nem de modo digamos traduzido ou ajustado nos documentos de informação e nos próprios cursos pode passar o próximo aí em 2005 o Ministério da Saúde lançou aquele programa para a saúde com a indicação desses três pontos pode passar o próximo também e aí eu faria eu diria que a lei com as médicas foi um marco não reconhecido ou melhor não devidamente reconhecido por um motivo muito simples pode passar o próximo impressionado vocês estão lembrando aquela questão da das grandes manifestações populares no mês de junho no mês de outubro saliam além de mais médicos e nessa lei um artigo 4 e vejam que a primeira vez que um dispositivo legal obriga o cumprimento das diretrizes curriculares diretrizes curriculares para a área de saúde não servia como diretriz e por que motivo estão lembrando o segundo desafio questionar o conceito de autonomia o conceito de autonomia na área de saúde tem sido usado para não seguir as diretrizes nos raros momentos em que o Estado está à frente das instituições universitárias eu estou dizendo raros momentos porque outros ocorreram vocês lembram os episódios da lei de cotas a maioria das universidades atrasou a implantação de programas e ações afirmativas com o argumento de que a autonomia universitária tem que ser respeitada não pode ser uma lei que determine processos de inclusão social eu peguei só um exemplo lateral mas isso aqui é importantíssimo para essa implicação de que não é um problema de legislação a universidade brasileira na área da saúde não se renova não inova a despeito da legislação que fomenta promove e muitas vezes determina uma vez o conselho federal de farmácia em corredor tem algum tempo para fazer uma discussão lá numa reunião com todos os conselhos atuais de farmácia e todos eu acho que eram todos os diretores das faculdades de farmácia em Brasília aí eu apresentei as diretrizes curriculares dos cursos de saúde apresentei as diretrizes curriculares dos cursos de farmácia e tinha feito uma pesquisa assim bem simplificada na estrutura e conteúdos e modelo pedagógico dos cursos de farmácia eu encontrei que nenhum curso de farmácia seguia as diretrizes curriculares nenhum agora depois de mais médicos os cursos que foram implantados pós mais médicos estão nominalmente seguindo mas a raiz da maioria desses cursos é o setor privado que estão reproduzindo documentos e a gente tem que fazer a verificação e não só na documentação mas na prática se se segue passa para o próximo eu estou já com 35 minutos mas eu vou tentar agora afunilar e vou pular uma parte importante vocês vão ver pode ser recuperada é o segundo bloco que eu tinha falado mas aí eu vou passar o segundo bloco rápido para entrar no terceiro a questão da inovação na formação de saúde o passo próximo tem dois planos um deles eu diria que a gente até tem experiências e possibilidades que são os processos uso de métodos ativos chamados métodos ativos de aprendizagem a aplicação de tecnologia está avançando o famoso BBL que deu uma febre em um certo momento pode até fazer uma discussão sobre isso é uma atuação nos processos e eu diria que essa atuação existe experiências estão se acumulando só que essas inovações nos processos o passo próximo está sendo passando aí no mundo o modelo dos Estados Unidos pode passar o próximo formação geral é valorizadíssimo nesse modelo pode passar o seguinte os quatro anos do curso médico na Universidade de Harvard é o novo currículo esse aí na Universidade de Oxford pode passar o próximo na Inglaterra Master's que se fala muito entre nós porque é um dos focos do BBL brasileiro é um bacharelado seguido de um mestrado essa é a formação médica passo próximo lá na Suíça também é um bacharelado primeiro depois do mestrado e do doutorado passo o seguinte esse é o curso que a gente selecionou do Brasil pode passar vejam pode passar o próximo também é esse é o o padrão da formação no que é considerado o curso mais prestigioso o melhor curso de medicina no Brasil é um curso de 11 mil horas e é um curso de 11 mil horas em que a maioria dos componentes curriculares é fixo obrigatório tem 400 patologias várias propedeutas quase o próximo então esse é o quadro é a súmula viu dessa dessa prospeção a gente verificou o seguinte é uma coisa que é padrão na formação internacional na área de saúde mas na área médica específica é o que se chama regime de círculos e o Brasil é o único país com um grau relativamente razoável de desenvolvimento do seu parque universitário que não tem regime de círculos com formação em saúde vai passar o seguinte agora e aí eu já entro no terceiro bloco fica bem assim eu só fiz um panorama não tem se interessar no detalhe do debate o que é que implantamos na Federal da Bahia é a formação universitária tem uma parte geral que antecede a formação profissional dura três anos em grandes áreas então de lá nós na nova universidade diferente da Federal da Bahia esse sistema é exclusivo nenhum aluno entra no curso de ensino diretamente na nossa universidade nenhum aluno entra no curso direto de ler engenharia diretamente entra em uma dessas áreas ciências artes humanidades ou saúde para fazer o que chamamos de bacharelado interdisciplinar faz o seguinte essa é a estrutura que a gente trabalha os alunos entram nos bacharelados interdisciplinares e aí nessa universidade a gente radicalizou a questão territorial radical radicalizou no sentido de dar para alguns alunos a possibilidade de entrar sem escureir nada entra na instituição ABI significa área básica de ingresso identificando novamente no cenário internacional a maioria das universidades do mundo os alunos entram na universidade depois entram em faculdades escolas institutos aqui é o inverso a pessoa entra primeiro na faculdade lá no finzinho ou na faculdade descobre que quem assina de poma é o reitor então esse modelo de entrada em área básica do ingresso permite uma passagem livre para as licenciaturas e aí fomenta a formação de professores ou os bacharelados interciplinares com uma permeabilidade e mudança facilitada depois do primeiro ciclo que dura três anos são grandes três anos aí os alunos graduam e fazem a opção do segundo ciclo ou alguns podem ir diretamente após a graduação porque o primeiro ciclo é um bacharelado pleno na LDB só que não é bacharelado disciplinário é bacharelado interdisciplinário nas universidades mas se o seguinte tá aqui os quatro bacharelados que eu fiz o destaque para a saúde as graduações de saúde estão no segundo ciclo e passa o seguinte aí tem mais um é que mostra que cada etapa dessa é certificada então o aluno faz o primeiro ano que é a formação geral ganha um certificado faz mais dois anos ganha um diploma e aí faz o segundo ciclo ganha um terceiro ou uma terceira certificação e após a graduação em seguida agora aqui vocês notaram colégios universitários aí o arco de escola eu respondo daquela cor vocês não perguntaram mas eu pergunto também porque essa é a radicalização que a gente fez em relação ao modelo da Federal do Bahia além dos bacharelados interdisciplinares as licenciaturas interdisciplinares e os colégios universitários faz o próximo bom o conceito é o seguinte os alunos que entram fazem a formação geral todos juntos faz o passo próximo alguns poderão fazer a opção por docência e outros pelos bacharelados que escolhem suas áreas faz o próximo mais um e em cada uma dessas áreas existem áreas de concentração que já anteciam com componentes curriculares que vão compor o segundo ciclo de formação e ali os alunos podem testar o que é por exemplo alguém de 17 anos entra num curso de engenharia vai descobrir o que é a formação de engenharia dentro do curso quer mudar não pode tem que sair e fazer outro processo seletivo provavelmente aqui é assim provavelmente aqui é assim todas as universidades brasileiras tem um sistema convencional 20 universidades no Brasil tem bacharelados interdisciplinares acessórios uma outra tem bacharelados interdisciplinares exclusivos quer dizer entrada exclusiva que é a federal da BC e a segunda que tem esse sistema exclusivo é a nossa passo próximo agora o que é o levo universitário o conceito que o Luiz Teixeira apresentou na primeira lei de diretriz e bases passa o seguinte aí vem a definição são unidades descentralizadas da universidade a gente reequipa e atorreve instalações ociosas da rede estadual de ensino médico no território em municípios que tem mais de 20 mil habitantes mais presidências de regressos do ensino médico público periferias urbanas quilombo dos assentamentos e audiências indígenas esse é o projeto as equipes docentes em rodízio supervisão nessa rede e principalmente avaliam agora essa rede é conectada digitalmente é uma rede digital com as sedes da universidade de modo que a gente consegue interação em tempo real vocês provavelmente aqui têm essa capacitação que os anéis do backbone do Ceará é o princípio do Brasil passa o próximo esse aqui é o colégio universitário de Bicaraí esse é o colégio universitário de Itagona um dos maiores que tem nós temos oito colégios universitários antes que alguém ache que o colégio universitário é colégio de aplicação não é o colégio universitário já é o primeiro ano da formação geral aquela área básica de ingresso que é compartilhada por todos é ministrada descentralizada isso produz duas coisas não é um efeito de inclusão social territorial ética marcial cultural se na estrutura da universidade se definir que é uma cota a gente aplica a cota aí sabe qual é a cota que a gente aplica nessa rede 85% por quê? porque é o percentual de alunos do ensino médio público que concluem o ensino médio na religião aí é uma reposição da demografia mas a maioria dos colégios universitários sabem qual é a proporção de alunos de escola pública 100% por exemplo quem conhece o Nicaria alguém conhece o Nicaria não a mesma pessoa conhece o Nicaria fez assim para a cabeça alguém iria para Ibircaraí fazer um curso chamado área básica de ingresso provavelmente só o Ibircaraí na verdade Ibircaraí Tororó Floresta Azul Barro Preto são as municipalidades em Porto de Ibircaraí Quaraci alguém ouviu falar em Quaraci nós temos um colégio universitário realmente um dos mais interessantes Almacazir de Calvão na escola Almacazir em Quaraci e lá tem um colégio universitário alguém iria para Quaraci aí a questão da universidade passa a ser garantir a qualidade nessa formação descentralizada aí depois tem um efeito se alguém interessar eu vou pôr o ponto passa o próximo aí por quê? passa o seguinte isso é possível se a gente pesadamente investir em tecnologia de informação e comunicação aí os alunos que entram na universidade recebem como fiel telepositário um notebook esse notebook é incentivado a levar para casa a maioria deles é o primeiro da família passa o seguinte pode passar isso é só algumas fotos para mostrar o uso intensivo de tecnologia de informação e comunicação pode passar mais pode passar mais aí mais para aqui só para mostrar uma coisa aqui vocês estão vendo pelo brilho da careca que o Paranaguá já chamou a atenção muito bem aliás aqui estou eu numa reunião do Conselho Universitário que eu sei que vocês também fazem lá com São Dancinho do Ponte aqui é o pessoal em Porto Seguro aqui é o nosso escritório Salvador o nosso corretor de TI a gente tem uma corretoria de TI o nosso grupo em Teixeira de Freitas e aqui a outra base está bom a gente tem feito usado talvez vocês usem também a WebConf da RNP muito eficiente gratuita está disponível tem 700 salas virtuais disponíveis e muito pouco usada pode passar agora para o próximo esse é o kit que a gente usa nos cuidadosos mais fáceis é barato simples as pessoas que podem ter em casa uma coisa dessa pode passar o seguinte é só a demonstração da atividade sendo realizada aqui em três lugares diferentes passo para o próximo que é um exemplo recente aqui é o professor Pedro Monteiro ele da Universidade do Príncipe nos visitou em um mês mais ou menos e aqui está em Quaraci no Colégio Universitário em Quaraci ele se entusiasmou estava vendo e aí alguém falou alguma coisa ele levantou e começou a dar uma aula sobre hospital de Andrade em Quaraci é só prestar atenção aperte aí só mais aqui é o atadar dele em Picarai está 90 km de distância daí essa aula surpresa dele foi emitida para todas as três séries e os oito colégios universitários é é um exemplo só de que é uma tecnologia usada para a integração social inclusão um pouco como um elemento contra essa expulsão de sujeitos aí a questão é a seguinte a maioria das universidades no interior do Brasil universidades públicas no interior do Brasil usando usando mecanismos de confirmação da autonomia mas também pela judicialização dos processos estão prestando serviços educacionais a cidadãos e cidadãs brasileiros até de outros países mas com pouca indução da participação das diretrizes dos territórios tem um curso de medicina famoso lá na nossa região de uma universidade estatual é o melhor curso de medicina do estado é na área todos os anos lá em cima quando entra um jovem da cidade nesse curso o Renato sai em outdoor porque tem turnos inteiros que são ocupados claro cidadãos e cidadãs brasileiros passa o seguinte aí pode passar o próximo bom a estrutura como eu falei os alunos entram podem entrar sem escolha ou fazendo essa escolha se escolheu após cada período letivo nós temos editar e transferência aí a cada ano os alunos podem fazer mudanças tem mudanças muito interessantes recebe um diploma depois de 3 anos a primeira turma está terminando agora pode passar o seguinte e aí o segundo ciclo aí a formação profissional específica onde os alunos fizeram ciências podem entrar nas engenharias essas engenharias já estão aprovadas nos cursos da área de ciências cujo humanidades nas áreas humanidades história antropologia direito cujo de saúde estamos oferecendo medicina psicologia saúde coletiva cujo das artes artes do corpo em cena são imagens no aumento notem a duração dos cursos varia simples assim 3 anos do meio de saúde mais 4 anos de medicina 3 anos do meio de humanidade mais 3 anos do curso de direito 3 anos do meio de ciências ou de qualquer uma das EIs e 2 anos de um engenhador esse modelo permite duas coisas 1 que os alunos façam escolhas no percurso que não antes e 2 permite que a escolha mude tanto pela indução à permeabilidade nesses cursos quanto aos processos seletivos que a gente tem formas que trabalham nessas escolhas é que está claro esse diagrama a gente tem esse diagrama se bem didático é porque é uma intervenção naquele segundo ponto da inovação que eu disse que as universidades brasileiras não têm inovado em estruturas curriculares tem que preferir inovar na microscopia dos processos do que no marco das estruturas e a microscopia dos processos é aquilo que se colocava muito novo em um arcabouço arcaico porque o arcabouço que nós temos na universidade brasileira da entrada direta nos cursos em faculdades é a reforma de 1815 monapartista da universidade e que depois foi realizada em 1845 e o Brasil manteve todas essas nós não tivemos definição sequer institucional da universidade até 1984 e trouxemos uma missão francesa para implantar essa primeira universidade é bem bem marcado isso pode passar o próximo já estou já isso aí eu vou passar por cima a ideia de residência para tudo residência artística jurídica cura pedagógica residência docente pode passar o próximo mas a residência vem nossa estrutura rapidamente nós temos três câmpios o campo Jorge Amado em Tragona Sozígenes Costa em Porto Supuro e Paulo Freire Teixeira de Freire opa pergunta quem foi Sozígenes por que Sozígenes eu vou guardar para responder depois me lembro para ser a última o Jorge Amado e Paulo Freire cada local tem uma glória interna eu vou contar a glória de Sozígenes bom em cada um desses campos tem uma estrutura chamada Instituto de Humanidades Artes e Ciências que todos os alunos estão matriculados nesse instituto e cada instituto coordena uma rede de colégios de universidades tem aqui em Tragona e em Porto Supuro e em Investir agora nós concentramos a formação do segundo ciclo em centro de formação temos Ciências Tecnologias de Inovação onde Ciências e Tecnologias Agroflorestais uma criação do nome aqui o Centro de Formação em Artes Centro de Informação em Humanos e Sociais e Ciências Ambientais e o Centro de Informação e Saúde que é em Teixeira dos Leitos pode passar o próximo bom esse é o mapa da região Itabuna Porto Seguro e Paulo Freire em Vermelho os colégios universitários são oito pode passar ao próximo o plano da instituição passa o seguinte que está barrado pela crise pode passar ao próximo nós planejamos ter colégios universitários em todos os municípios com mais de 20 mil habitantes do território de modo que induz facilita entrada dos sujeitos sem precisar sair onde moram a redução e a qualidade da do vínculo desse sujeito da instituição a redução dos problemas e a qualidade do vínculo é totalmente diferente a universidade é deles é importante estar lá eles não precisam se deslocar aliás questão de deslocamento temos um colégio de universidade em Itamarajú é é mais difícil esse jovem sair de Itamarajú para um curso convencional em Itapuna do que ele ficar em Itamarajú fazer a formação geral é via Teixeira completa o seu primeiro ciclo e escolhe qualquer um dos cursos da universidade para o segundo ciclo porque essa escolha já sabe o que é já tem orientação já tem apolimento a articulação é orgânica com a instituição vai conhecendo vai se integrando e não esse choque cultural que realmente sair com uma realidade totalmente extinta e ainda em outra que será uma universidade passe o próximo aqui são as três áreas indígenas que estamos prevendo a implantação do colégio universitário intercomputais pode passar o seguinte o quilombo de Helvéstia que está aqui e o assentamento de terra vista que está aqui são as outras produtores locais também previstas para o colégio universitário mas o próximo vai chutar já estamos finalizando é curioso aí vocês já viram o que é o contrato pedagógico mas isso aqui eu vou fazer questão de dizer que é a intervenção ou inovação no micro que é o conceito de equipe de aprendizagem ativa sabe qual é uma das coisas mais mais curiosas da universidade brasileira é a a hierarquização do próprio alunado dentro da universidade a equipe de aprendizagem ativa é o conceito de que alunos de todos os anos de formação devem compartilhar espaços porque se você coloca todos os calores numa sala você não tem nenhuma tem uma homogeneidade tal que os processos de troca e intercâmbio vão ser limitados pela homogeneidade mas se você tem uma equipe de aprendizagem que é aluno do primeiro ano aluno do segundo aluno do terceiro aluno do quarto essa diferenciação produz uma dinâmica de compartilhamento então pode passar o seguinte pode passar o próximo isso é mais ou menos a mesma coisa que aí é só explicar esse conceito primeiro o círculo segundo o terceiro pode passar a equipe de aprendizagem ativa por exemplo no curso de medicina é uma aluna do quarto ano dois que são responsáveis por colegas do terceiro ano dois e são responsáveis por colegas do segundo ano dois e que são responsáveis por calouros entrar os calouros recebem os alunos que são tutores responsáveis orientadores dos alunos do BID ali que querem entrar nessa equipe passe o próximo aí e passe o seguinte aqui são os alunos que levam o verso passa o seguinte isso os docentes são mediadores e orientadores do processo de escolha e passe o próximo aqui cada equipe de aprendizagem tem um residente que é responsável por duas equipes dois residentes são orientados por perceptores da rede ou da rede de ensino ou da rede de saúde ou da rede de informação ou do sistema jurídico e a universidade entra com os supervisores desse processo um docente supervisor dois perceptores quatro residentes e oito equipes de aprendizagem cada uma delas com oito alunos é isso e oito e oito e oito Obrigado.